Bom dia galera! Bom dia, hoje é terça, que dia que é hoje? Terça, dia 11? Dia 11, dia 9. Estamos aqui hospedados na comunidade Calunga mesmo, em Genho 2. Super legal! Quem vier pra cá, não fique na cidadezinha lá, se hospede aqui na comunidade porque tem tudo aqui, restaurante, hospedagem, quartos, camping, enfim, tudo que você precisa e é mais perto da atração principal, né gente? Já tá aqui, já sai a carneceda, chega um dos primeiros, né? Fica a dica aí, inclua no roteiro aí, e sem contar a imersão cultural, que é muito rica, né? E a Bel também faz uma vivência aqui muito legal, na roça, olha que lindo esse lugar, que é pra ver mesmo essa, como que é, plantar, desde ali, pôr a mão na terra, colher, comer, produzir, enfim, é muito legal. E nós vamos tomar um café da manhã também, típico aqui, né pessoal? Vamos tomar um café da manhã regional ali no restaurante Galileus, do seu Leonor, que ó, tá muito, é uma delícia. E depois provar uma moscaipira. Bora lá, vamos acompanhar esse dia aí galera, hoje tem Santa Bárbara. Santa Bárbara! A cachoeira mais famosa aqui. A menina dos olhos, né, aqui de Goiás. Bora? Vamos lá então. Bora lá? E aí Mara, chegamos aqui então no restaurante? Galileus. Vamos provar aqui o café da manhã regional, tapioquinha, cuscuz. É, tá ótimo isso. Café tomado. Tá lá no story, hein, segue lá em Tempo Real no Instagram, restaurante Galileus. Agora é partir trilha, barriga cheia. Partiu trilha. Vamos conhecer lá as cachoeiras de Santa Bárbara. Bora só acompanhar o Gui Elias. Bora lá. Tchau pessoal, até mais tarde. Até mais tarde gente, obrigada. Tchau. Vocês são... 1, 2, 3, 4, 5, 1 Então aqui é a bilheteria para comprar as entradas das cachoeiras Se fizer a Santa Bárbara, 20 por pessoa Se fizer a Capivara, 10 por pessoa E a Candaru, 10 por pessoa Então se fizer as 3 total, 40 por pessoa E daí fora o guia, certo? Porque geralmente eles cobram aí 100, 120 reais Depois a gente vê certinho o valor E depende de qual você vai fazer Isso, divide também em grupo de pessoas Então a gente passa certinho o valor do guia para vocês depois Fechou? Vamos lá E aí, será que vai o voyageão? Vai Oi? Oi, meu querido Don't burn it down Burn it down Don't burn it down Burn it down I can't beat this murder I can't beat this murder I can't beat this murder Galera, vamos iniciar a trilha aqui da Candaru Com o nosso guia Elias Elias, quanto que a gente vai percorrer aqui? Mais ou menos 40 minutos Até a cachoeira Ah, então essa aqui é suave Sim Pra ir é só descendo Na verdade Pra ir é descendo É fácil Na volta que é mais difícil Que é subindo A volta que daí vai ser a íngreme, né, subibinha? Isso Beleza Vamos lá Música 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 Essa é a plantação de amendoim? Música 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 vale a pena Girlfriend, you gotta get it right Girlfriend, you gotta learn to fight Girlfriend, you gotta get it right Keep your eyes on the prize Girlfriend, you gotta get it right You gotta want it with all your mind Girlfriend, you gotta learn to fight I know you're gonna be alright You wanna make your way in this crazy world Step up, girl, you got what it takes They always say don't make way Então galera, lembrando que são 90 metros de queda Aí agora a gente já nadou aqui Agora vai subir pela trilha e nadar no outro poço lá em cima Tem um outro poço lá em cima Partiu? Bora Só subir ali, ó Pelo lado esquerdo Chega aqui no segundo poço em cima Chegamos aqui no segundo poço então Bora dar um mergulho Lembrem de vir aqui na Candaru, hein Momento do almoço Marmitinha, macarrão gelado E agora então, tem que voltar todo o percurso Pra ir lá na Santa Bárbara E depois por último a Tapivara, é isso o nome? Exato Tapivara Então, bora, partiu Santa Bárbara O sol tá de rachar Galera, então chegando aqui Quem não tem 4x4 Pega esse pau de arara Não, é um trânsiter aí, ó Pra subir lá, tá? Acho que é 5x4, 6x5 Aí estaciona aqui E pega esse aqui pra subir O negócio é a hora da volta Chegando? Galera, chegando aqui então Mais 2km de percurso aqui Trilha mesmo, trekking Bora? Bora Galera, chegando aqui Galera, chegando aqui Galera, chegando aqui Não sei se derrubar, não sei se derrubar. Não sei se derrubar. Não sei se derrubar, não sei se derrubar. Não sei se derrubar, não sei se derrubar. Não sei se derrubar, não sei se derrubar. Não sei se derrubar.